Você me dá Um beijo Me pede pra esperar Entra no seu banho E diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa E eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Entendei a meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com o jeito do chuveiro Esse amor malhado Faz tudo acontecer Você me deixa de estado Pra te dar mais prazer Eu fico com espuma O seu corpo nu Com dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Entendei a meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com o jeito do chuveiro Esse amor malhado Faz tudo acontecer Você me deixa de estado Pra te dar mais prazer Eu fico com espuma O seu corpo nu Nos dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Esse amor malhado Faz tudo acontecer Você me deixa de estado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo nu Nos dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo